Fala Viciados Inbox! Temos uma caixa da Aero Box aqui no canal e gente, trouxe uma personagem e tanto que a gente ama e o colecionável tá impecável! Eu sou o Muca, eu sou a Carla e vem viciar com a gente! Pessoal, chegou aqui no canal uma novidade ou de volta ao canal, não sei o que dizer mas a gente recebeu aqui do pessoal da Aero Box a caixa especial de Star Wars quero ver muito como ficou o colecionável da Soka já saiu o spoiler desse item que vai estar aqui presente então o pessoal da Aero Box sabe que a gente é fãzão de Star Wars mandou aqui pra nós pra mostrar pra vocês como que ficou essa edição a gente quer agradecer também pela confiança de mandar pra nós justamente pelo fato de a gente ser fã pra caralho exatamente e também, enquanto eu vou abrindo aqui a caixa vocês já deixam aquele like pra nós é muito importante pro YouTube recomendar o nosso conteúdo o lookzinho aqui, como é Star Wars, ele já tá no cantinho do vídeo participando se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação enquanto eu passo o estilete aqui pra abrir a caixa vai passar na tela pra vocês os temas que a Aero Box está vendendo agora pra dezembro que as vendas estão se iniciando agora em 1º de dezembro e vão até 30 de dezembro com os envios, aí vocês precisam ver lá no site como é que tá as informações na descrição tem os sites tem um prazo de envio um pouco longo então vocês tirem todas as suas dúvidas lá com o pessoal da Aero Box que vocês tiverem e vamos ver os itens aqui caixa ó veio vem camiseta tomara que não venha nada danificado a viagem é longa a viagem viajou longo veio camiseta olha aí ó tem açúcar tem uma placa bonita aqui vamos botar aqui pro lado já conferindo o primeiro item que é a plaquinha da açúcar vamos aqui então já de cara numa plaquinha primeira placa da açúcar que nós temos verdade primeira placa a gente gosta pra caramba né a gente começou a assistir o Clone Wars né exatamente uma imagem muito tá muito bonita muito escolhida muito bem escolhida tem uma um trabalhado aqui uma técnica aqui que eles fazem na imagem e ela é bem resistente então ficou bem bonita a imagem a qualidade da imagem também que tá muito boa uma personagem aí que não é nada explorada nas caixas que deveria ser um pouco mais explorada um pouco mais explorada não é uma personagem tanto né isso fitinha pra você poder fazer a fixação na parede e banheiro vai pro banheiro essa vai pro banheiro plaquinha da açúcar nosso banheiro é todo Star Wars quem não conhece nosso banheiro lá no nosso Insta arroba meu visse inbox tem o como é o nosso banheiro vamos ao próximo temos um item aqui que eu sou apaixonado por vir em caixa que é publicação seja livro ou seja um HQ aqui a gente tem uma um HQ da Alta República volume 1 isso é muito bom ouvir o volume 1 porque a gente pode dar uma sequência né e olha só e olha como é o que eu falo o universo Star Wars é gigantesco a Alta República a queda dos Jedi o reino do império a era da rebelião a nova república e a ascensão da primeira ordem tudo isso aqui tem pra ser explorado pra ser explorado e geralmente o que que exploram é Darth Vader é Luke Skywalker e os de sempre agora então que entrou o Mandaloriano tá entrando também tem muito personagem massa pra ser explorado e a Aero Box aí tá fazendo uma coleção uma coleção eles prometem fazer uma coleção aí de Star Wars muito bacana tem a próxima edição que vendeu também essa aqui foi a primeira edição de Star Wars a segunda edição foi do lado negro da força então tem bastante personagem aí pra ser explorado pra esses fãzão de Star Wars e tem uma publicação aqui que tá bem bonita logo logo já vou encaixar aí na na leitura muito bonito muito gostei gostei mesmo por ser uma coisa diferentona a ser explorado gente tem dois itens aqui muito miudinhos a gente tem a cabeça do C3PO e aqui é pra ser o R2D2 isso aqui é sabonete produto artesanal essa é sabonete não sei se é sabonete ou é mas aromatizante aromatizador mas o cheirinho é muito bom ai que massa cara olha o tamanhinho o C3PO aqui que massa pra ver como tem como vou ter uma mandar uns itens legais ainda né gente tem outras outras empresas aí que tem uma caixa só de Star Wars e fazem uns itens muito padrão padrão não tô conseguindo tirar o R2D2 tomou uma dentada no meio do caminho mas tá muito bonitinho tá vai cá vai ele tá se desmontando um pouco aqui tá meio deformado o nosso R2D2 aqui de repente acho que é por causa do calor é calor da viagem imagina esse aqui veio lá do outro lado do Brasil pra vir aqui pro Rio Grande do Sul mas eu gostei do item dos itens né muito legal muito legal mesmo temos um um na caixa a gente vai ter dois colecionáveis eu já tomei spoiler e esse item aqui a Carla vai curtir pra caramba nossa temos um trooper temos um capacete do trooper feito em impressão 3D pelo que posso ver das linhas mais um trooper mais um trooper que massa eu gosto pode mandar trooper pra gente é eu gosto tem vários troopers também pra ser usado o que eu já imaginei aqui né primeira edição do Star Wars veio um capacetezinho no trooper segunda edição do Star Wars será que vem uma coleção uma sequência da Aerobox aí porque lado negro da força de repente vai vir um Darth Vader numa próxima pode ser pode ser né pode ser gostei gostei bem bolado então gente fique ligado a caixa Star Wars se não me engano acho que é bem mestral que eles estão fazendo tá então confira no site tudo que está sendo vendido na tela a gente também está deixando pra vocês no iniciozinho do vídeo a gente deixou os temas pra vocês bastante qualidade aí nos produtos até agora vamos então pegar a camiseta aqui a gente duas né veio a camiseta pra mim e uma pra Carla camiseta na cor preta que imagem massa ô Luke tu vai tu vai branquear a camiseta aí agora meu filho que imagem massa pra caramba temos o Kylo Ren é o Kylo Ren a Rey o BB-8 ali é o fim se eu não me engano é o fim né o primeiro que massa que massa ô Luke ó gente olha 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 aqui a pose ó porque ele está brincando tá tudo certo aí né Luke Skywalker tá de boa aí né você está brincando com uma caneta papai e sujando a minha camiseta preta né deixa eu colocar aqui gente a camiseta está muito massa 100% algodão 100% algodão já tem um lindo da Aerobox ah olha atrás também ó tem atrás cheio de pílula do Luke e tem a Aerobox atrás aqui tem na frente dentro aqui também a Aerobox 100% algodão e a Carla também recebeu a camiseta dela é PP não é BB-look camiseta camiseta normal mas ela é PP e mais estampa muito bonita sim gostei também é difícil não acertarem uma estampa olha isso é difícil não acertarem uma estampa Star Wars é Star Wars é ainda mais pra gente né o Luke vai fazendo a festa aqui né né o gordo papai judia né ele vai brincar lá um monte e aqui a gente tem o nosso colecionável da Soca e o Luke já está fazendo arte o Luke está fazendo arte tomara que não venha nada quebrado nada danificado aerobox faz os seus colecionáveis com o pessoal da arte 3D que coisa mais linda nossa está muito bem acabado muito muito bem feitinho gente muito bem feitinho demais caraca que personagem ou melhor que peça que peça que peça muito bonita muito bonita mesmo detalhe dos sabres nossa excelente a feição no rosto também olha o detalhe no rosto está muito bem pintado caraca parabéns que peça parabéns aí pessoal da aerobox pela escolha da peça e o pessoal da arte 3D tem um pelo do look detalhe é removível pode botar para frente de repente que massa cara que peça linda sensacional que peça linda sensacional imagina se isso aqui fosse maior ainda espetáculo parabéns gente mandaram bem pessoal essa aqui foi a primeira edição de star wars que a aerobox produziu bem demais detalhe que eu não mostrei tem um aerobox embaixo aqui na base gente está um espetáculo nós que somos fãs aqui não tem não tem o que dizer está muito bem feita estampa a gente tem duas aqui porque a gente recebeu uma para mim e uma para a Carla na caixa vem uma camiseta mas além do colecionável principal da soca ainda veio um capacete do trooper e que a gente arrisca falar que pode ser que seja uma coleção o pessoal da aerobox até pode dar esse spoiler para nós confirmando mas veio uma publicação que é muito 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 bom de item de leitura o pessoal conheceu um pouco mais desse universo star wars e não somente esse star wars que só é apresentado nos filmes tem uma plaquinha da soca que também está linda 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 os sabonetes eu achei fantástico os sabonetes é pequeno simples e bem bolado e bem bolado então gente quem não conhece a aerobox é uma caixa que está um ano e pouco no mercado na descrição tem o site para vocês na tela passando os temas que estão sendo vendidos agora para os temas de dezembro que são enviados ali em fevereiro mais ou menos eu acho eu acredito mas vocês podem tirar essas dúvidas aí com o pessoal da aerobox mesmo e ver forma de pagamento forma de frete enfim isso era nessa negociação vocês virem lá com eles a gente está aqui para mostrar essa caixa que ficou muito bem feita os parabéns para o pessoal da aerobox e para o pessoal da arte 3d geek que produziu estes colecionáveis aqui magníficos queria muito num tamanho maior queria muito e eu digo mais eu queria muito um colecionável da soca jovem aham nela menorzinha nela menorzinha sabe vai ser muito massa também ia ficar massa gente se vocês gostaram do vídeo já deixa aquele like para nós é muito importante para o youtube recomendar nosso conteúdo se você é novo aqui no canal se inscreva ative o sininho para não perder nenhuma notificação siga a gente no instagram arroba meu vice inbox e até a próxima box tchau